Na minha opinião, foi o melhor segundo volante que eu vi jogar. Cara, de verdade. O melhor segundo volante que eu vi jogar na vida inteira. Pro Zenzos, né, que hoje falam em boxe-to-boxe, ele já fazia isso nessa época. Lembra um Brasil argentino no Morumbi que ele pegava e arrastava? E vou te falar, Javier, quando eu joguei contra ele, joguei junto também, às vezes eu achava que ele descansava no primeiro tempo pra dar essa arrastada no segundo quando o pessoal tava cansado. Cara, ele tinha um pulmão que era... E eu não sei como, porque ele gostava de viver a vida, né? Então, o André tá me lembrando aqui que ele tem. Você tem, André? Ah, não, ele não tem, não. Ele teve uma revista também famosa. Teve, posou. Mas com o Malakia de fora? Ué, na G Magazine, pô. É isso, rapaz? É sério? É. Mas aí o negócio vai adormecido ou vai pro céu? Tem que ficar pro céu, pô. Rapaz... Flávio Amento... Não, eu não tenho nada disso, não. Eu não tenho nada disso, não. É? É, porque ele levava o vestiário, esse filho da mãe. Você levou com ele onde? Por isso. Ah, verdade. O que é isso? O cara levou a revista do Malakia pro vestiário, Clemão.